Olá, hoje nós estamos aqui no Museu de Ciências da Unicamp para a gente poder divulgar um pouquinho a sétima edição do Grande Desafio Unicamp. Eu vou conversar com a professora Gabi Celane, que é diretora de projetos aqui do museu, para nos dar mais detalhes sobre essa competição. Na verdade é muito mais do que uma competição, esse sétimo Grande Desafio, né Gabi? Sim, o Grande Desafio não é uma competição no sentido daquela coisa que a gente só quer ver quem é o vencedor. A gente quer realmente desenvolver um espírito colaborativo entre as pessoas para desenvolverem soluções para as nossas cidades, no caso deste desafio, e também para fazer com que as pessoas aprendam, principalmente jovens, adolescentes, crianças, aprendam sobre novos conteúdos e desenvolvam também o espírito colaborativo, de como você desenvolve uma solução conjuntamente, o espírito de equipe. É o mais importante. Muito bem. Então até outubro o pessoal vai pensar em quê? Qual que é a ideia? Qual que é o grande desafio? O desafio deste ano é bem diferente dos últimos anos. Neste ano a gente se inspirou em duas coisas. Em primeiro lugar, a ONU, por meio do seu órgão relacionado à alimentação e agricultura, que é a FAO, estabeleceu 2016 como o Ano Internacional das Leguminosas. leguminosas. Vocês sabem o que são leguminosas? Não são legumes. Leguminosas é um tipo de planta que provê um grão, que é muito importante para a nossa alimentação e que tem o potencial de ajudar a diminuir a fome no mundo, porque ele tem um alto grau de proteínas. Além disso, ele também está relacionado à diminuição de problemas cardíacos, por causa das fibras, que reduzem o colesterol. Então, em primeiro lugar, a gente quer chamar a atenção para essa questão alimentar. Em segundo lugar, a gente também teve, no final do ano passado, a conferência COP21, que é a conferência do clima, que foi em Paris, e que foi muito anunciado nas mídias, nos jornais, etc., que um dos problemas que causam um grande impacto climático é o transporte dos alimentos, que eles vêm cada vez de mais longe até a cidade. Então, começou a se pensar se seria possível produzir alimentos dentro das próprias cidades. Então, por exemplo, Paris se comprometeu, em alguns anos, a aumentar para 75% a produção de alimentos dentro da própria região metropolitana. Então, juntando essas duas coisas, e até pelo fato de eu ser arquiteta e urbanista, também tive a minha influenciazinha, a gente pensou assim, como que a gente poderia plantar leguminosas na parede vertical de um edifício dentro de uma cidade? Porque a gente vê um monte de edifícios com paredes verticais cegas, são aquelas paredes que não têm janelas, elas ficam expostas, ganhando uma grande radiação solar, e elas podiam ser aproveitadas para plantar coisas que vão servir como alimento. Muito bem. Bom, inclusive, a gente tem aqui, como fundo dessa entrevista, as maquetes que vão ser usadas para esse desafio, com o objetivo de fazer essa plantação vertical. Gabi, quem pode participar desse grande desafio? Basicamente, todo mundo, jovens, crianças, inclusive adultos, desde que estejam matriculados em uma escola de ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio ou ensino de jovens e adultos. Tem que estar matriculado. Mas a inscrição não precisa ser feita pela escola, não precisa esperar que a sua escola tome a iniciativa de criar a equipe e de matricular. Você que é aluno de alguma escola, qualquer, privada ou pública, não importa, pode reunir seus amiguinhos no bairro, na comunidade, onde vocês estiverem. Cada equipe pode ter até seis pessoas, e também não precisam ser todos da mesma escola. E o importante é que tem que ser feita uma inscrição, e essa inscrição é feita online, e as instruções estão todas no site do museu. Cada equipe pode ou não ter um orientador. Esse orientador pode ser um professor da escola, no caso das escolas que já estão se organizando para ter esses grupos participando, mas pode também ser um irmão mais velho, uma irmã, pode ser a mãe, pode ser o pai, o tio, alguma pessoa que tenha vontade de participar, mas o que é mais importante, não pode ser uma pessoa que quer ela resolver o problema, ela tem que ter o espírito de orientador, ela tem que promover essa decisão dos participantes da equipe, e fazer com que eles consigam, eles mesmos, chegar a uma solução, e construir essa solução. Porque o grande desafio é uma coisa realmente de mão na massa, de fazer as coisas e chegar aqui, trazer a solução, botar na nossa maquete e mostrar que funciona. Isso também é a parte mais divertida, porque às vezes a coisa não funciona na hora, mas não tem problema. O importante é a gente se divertir. Sempre gera aquela polêmica, aquela preocupação, não é, Gabi? Bom, agora o Museu de Ciências também desenvolveu um vídeo, produziu um vídeo para poder divulgar um pouco mais o conteúdo desse grande desafio, que foi retomado, na verdade, né? O evento acontecia de 2007 a 2012, teve uma paradinha e agora, em 2016, o museu está retomando esse programa. Vamos dar uma olhadinha, então, no vídeo. Estamos em 2016. No Brasil, 85% das pessoas já vivem em áreas urbanas e a população rural continua diminuindo. Mudanças climáticas e desastres ambientais prejudicam a produção de alimentos todos os anos. O transporte dos alimentos até as cidades é caro e contribui para a poluição. Para evitarmos a escassez e o alto custo dos alimentos nas próximas décadas, precisamos começar a pensar, desde já, em alternativas para a produção de alimentos, garantindo a oferta de nutrientes à população e, ao mesmo tempo, economizando os recursos naturais. Você conseguiria pensar em uma solução para esse problema? Esse será o tema do Grande Desafio desse ano. O Grande Desafio é uma atividade do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp em que os participantes devem colocar em prática seus conhecimentos para propor uma solução original para um problema real. Desde 2007, as equipes já pensaram em maneiras de apagar incêndios na floresta, salvar espécie em extinção, despoluir lagos e até exerir petróleo do fundo do mar. Agora, imagine que você é síndico de um prédio em uma área urbana que precisa garantir a oferta de alimentos ricos em proteína para todos os seus moradores. O seu desafio será projetar e construir um sistema sustentável de cultivo de leguminosas na parede externa do edifício, resolvendo problemas de plantio, irrigação, adubação e colheita, com segurança e sustentabilidade. Junte já a sua equipe e comecem a pensar, planejar e construir. Para se inscrever e saber mais sobre o Grande Desafio de 2016, acesse o site do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e fique de olho no nosso calendário. Legal, e dia 8 de outubro é a data da final do Grande Desafio da Unicamp. Fala um pouquinho sobre esse dia 8, vai ser um dia de prova realmente, onde todas as equipes vão estar reunidas, como que vai ser, Gabi? É isso mesmo, é um sábado para facilitar para todo mundo poder vir das escolas e tal. E a ideia é assim, a gente faz essa final no ginásio da Unicamp e as equipes podem trazer sua torcida, podem trazer os seus amigos, seus parentes. A ideia é ser uma coisa realmente colaborativa durante esse dia. A gente vai ficar durante o dia todo com a nossa equipe de júri, de mediadores do museu. A gente tem essas maquetes que são o lugar onde a gente chama de arena. Então, é o lugar onde a pessoa vai trazer e vai mostrar que a solução dela funciona, como que funciona. As pessoas têm só alguns minutinhos para mostrar essa solução. E aí a gente vai fazendo em paralelo, as equipes conforme vão chegando vão se inscrevendo e elas vão em paralelo, cada uma numa das maquetes, mostrando como que é a sua solução. E a gente tem uma equipe de jurados que vão dando nota, avaliando e depois, no final do dia, a gente já divulga quais são os prêmios. A ideia é dar muitos prêmios, porque a gente não tem essa ideia de fazer assim, bom, tem uma solução única que é a melhor. Tem a solução mais divertida, tem a solução mais criativa, tem a solução mais maluca, tem a equipe mais animada. Então, a nossa ideia é realmente dar muitos prêmios. Os prêmios não são prêmios em dinheiro. São prêmios, assim, na verdade, a gente vai fazer uma grande visita cultural ao Museu de Ciências em São Paulo e a gente, dependendo da categoria, vai ter também algumas coisas de livros, kits de ciência, etc. Isso também é uma coisa que vai depender dos patrocinadores. Mas a gente promete que vai ter muita diversão como prêmio. Ou seja, divulgar conhecimento é fundamental. Gabi, em relação à preparação desse pessoal, o que vai rolar ao longo desses meses? Para ajudar nessa preparação, a gente já está previsto, inclusive está no cartaz, está no manual, está no nosso site, que a gente tem dois eventos. Uma é a oficina para orientadores e o outro é o dia de testes. Então, um acontece em agosto e outro em setembro. No caso da oficina para orientadores, atendendo a pedidos dos inscritos, a gente fez uma mudança de data, porque ele estava na véspera do Dia dos Pais e algumas pessoas teriam dificuldade de vir. Então, a gente está mudando para o dia 20 de agosto. É um sábado também. E no dia dessa oficina para orientadores, a gente vai esclarecer todas as dúvidas, a gente vai trazer gente para dar palestra sobre a questão do próprio tema do desafio e também sobre como é a melhor maneira de você orientar uma equipe. Depois, em setembro, a gente tem o Dia dos Testes, em que as pessoas podem vir e fazer o teste da sua solução nas nossas maquetes, podem fazer uma espécie de ensaio para não ficar muito nervoso depois na hora. Enfim, então, são... E, inclusive, é bom também lembrar que esses dias que a gente tem especiais do grande desafio, da oficina de orientadores e oficina de testes, vão coincidir com finais de semana em que o museu vai estar aberto. Então, a pessoa pode aproveitar, vir aqui, ver a nossa exposição, que se chama A Cor da Luz, ver a nossa praça a tempo e espaço e fazer um pouco também de atividade de... Científica e de lazer. Científica e de lazer. Muito bem, gente. Vamos enfatizar aqui que as inscrições para o grande desafio estão abertas. Elas vão, na verdade, até outubro, comecinho de outubro, mas se elas forem feitas até o fim de agosto, você pode garantir um super desconto. A gente tem muitas informações e um manual completo que está, inclusive, no site do museu, não é, Gabi? É isso aí. Todas as informações estão no manual, que pode ser baixado, do site do museu. Esse manual foi enviado também para as escolas públicas da região metropolitana de Campinas, inclusive do município de Campinas. Todas as escolas públicas estão recebendo manual e cartaz. Mas você pode baixar e tem todas as informações. Só que a única coisa que tem que se atentar é que nos cartazes que foram enviados, nos manuais, tinha essa data original da oficina para orientadores que foi alterada. Se houver qualquer alteração, a gente vai sempre postar, tanto no nosso site como na nossa página no Facebook. E uma coisa também que eu esqueci de falar, Luísa, é que como a gente dá muita importância para o processo criativo, um dos prêmios que nós vamos dar é para a equipe que fizer o vídeo mais interessante, mais divertido sobre o processo criativo. Então, as equipes podem fazer um vídeo e postar na nossa página do Facebook. Eles vão ter acesso à página do Facebook a partir do momento em que se inscrevem e vão postar vídeos. E aí, a comunidade toda pode dar like nos vídeos. Então, o vídeo que tiver mais likes também vai ganhar um prêmio. Muito bem. Obrigada, Gabi. Fica a dica, então, para quem quiser participar. Pessoal, todas essas informações estão no site do museu, mc.unicamp.br, e também na página do Grande Desafio da Unicamp. Participe da sua oportunidade de adquirir conhecimento, trazer a escola, trazer os alunos e também conhecer a Unicamp. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri